Música Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos E hoje, dando continuidade à linda festa de ontem Que vocês puderam acompanhar já no vídeo anterior Hoje nós teremos o prazer de andar nessa embarcação, né pai? Na V44 Claro, e com um detalhe especial, né? Com o Márcio Schaeffer O Márcio Schaeffer que vai ser o nosso condutor, né? Para poder destar os limites do barco E quero ver se depois você consegue pegar uma palhinha dele aí para... Mas para ver se conseguiu ou não Vocês vão ter que acompanhar esse vídeo até o final Com certeza, né? Para isso, não esqueçam de curtir esse conteúdo E se inscreverem no nosso canal É isso aí Vamos lá, pessoal Vamos navegar E aí 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 Navegação, nem cair, caiu Fez a curva, não corta, não caiu nada Mais um, caramba, que banalista É um bom termos aqui, muito bom mesmo Bom, Márcio, fantástico, que prazer, né Que orgulho de ver você com mais um lançamento, né Que num momento que a gente não esperava Você vem com essa surpresa maravilhosa desse barco, né Enfim, quando você fez, idealizou isso com o Marcinho Você e o Marcinho O objetivo seu, ou seja, qual que é no aspecto do mercado O que você pensa do mercado náutico em geral Pra fazer um modelo tão revolucionário aqui pro brasileiro Na verdade, eu tô muito feliz de terminar esse barco Tô até com a voz bem louca por causa do evento Muito bom e muito legal Vieram muitos amigos, nós tínhamos aqui uns 250 pessoas Quase 300 pessoas E foi muito bom entregar esse barco, né Para o mercado A gente inaugurou em Florianópolis Porque fazia tempo que eu não entregava um barco em Florianópolis Sempre, é um grande barco Rio-São Paulo E esse barco faz mais uma, faz parte, mais uma extensão do que a gente vem fazendo Do que a gente vem produzindo É sempre barcos novos A gente sempre tem três equipes desenhando barcos novos Então, quer dizer, a cada... isso faz com que... Leva dois anos projetando um barco, mais ou menos Projetando e construindo os moldes Então, tem sempre um barco novo saindo Equipe nova saindo E um trabalho novo sendo feito, né Esse barco foram dois anos trabalhando Um barco fantástico A gente pensou no mercado de trópico Mercado... É... O mercado de águas quentes Águas... Clima tropical, tudo isso E também, principalmente, viria no mercado de Miami Os Estados Unidos e o mercado europeu, né É um barco que tá muito empolga lá É um barco, assim, um day boat É um barco que você tem a amplitude de navegação De andar com as pessoas E as pessoas podem interagir Botar muita gente, botar pouca gente Mas sempre tem muito espaço, né E que navegue bem E que tenha um toque esportivo O barco é um barco muito rápido Tem um toque muito bom Uma aceleração maravilhosa Então, tu anda no barco É uma coisa assim, gostosa É aquele barco pra quem quer tocar o seu barco, né Entendi O cara não quer nem ter um marinheiro aqui Eu quero... É pra quem gosta É um esportivo O cara esportivo Não vai dar um... Não vai dar uma Ferrari pro chofer Né Então, esse é o barco, assim Que, pô, quem quer ter o prazer de tocar um bolet Quem quer ter um barco gostoso Com aceleração Bom Seguro Bom de curva, tudo É esse barco A gente nota muito nos seus projetos Nos seus lançamentos Que a preocupação é exatamente com isso, né É com a forma de navegar Que a pessoa sinta-se... É o prazer de estar dentro de uma embarcação Com os seus detalhes que você cria, né É, navegar e estar a bordo, né Então a gente pensa muito nisso aí Vamos dizer, é muita dedicação num projeto A questão não é... Não é que compramos um projeto de outro Que vem inacabado, né Às vezes só exposto Que isso é o nós Cuidamos todos os detalhes Pensamos tudo Cada decisão é muito bem pensada É muito bem discutida Não existe nada ao acaso Tudo foi muito discutido Balanceado Sinta várias pessoas Pode ser assim ou assado Nós estudamos muito Por isso que levam dois anos pra fugitar Tá, porque dois, três vezes eu faço o carro Depois tem mais um tempo Então tu vai coisas rápidas E poderia... É, tem gente que faz Eu tenho até um amigo uma vez Que eu tava quase há 45, né E eu tinha havido um veleiro Que eu achei bonito E tava por pensar Pegar um veleiro pra mim Andar de vez em quando Não tem mais tempo Mas eu conversei com ele Como é que foi o seu barco lá e tal E ele me disse assim Mas se não é que nem o teu, cara Era fugitar em três meses E levaram dois anos pra fabricar E eu levo dois anos pra projetar E levo dois meses pra fazer Um mês pra fazer Então a gente pensa muito mais nisso de fazer E a gente pensa no que podemos oferecer ao cliente Sempre quando estamos desenhando Pensamos que experiências o cliente pode ter Como o cliente pode usar o barco Então nós somos usuários Todos os final de semana na água Adoram fazer o que eu falei E adoram fazer coisas Para que as pessoas se sintam bem É, o barco é bonito Mas ele tem que ser bonito e funcionar Tem que ser bom Não basta só ser bonito Ele tem que ser bom É, mas independente disso É algo que fica muito notável É exatamente Quando você dimensiona um barco Você dá versões de motorização Sim Das mais variadas Que você vai atender qualquer tipo de interessado Pode ser centro-rabeta Pode ser motor de popa Né Eu estive ontem na unidade lá da Palhoça E vi uma 510 com hélice de superfície Né E o que é o mais surpreendente Que todos navegam perfeitamente Independente do tipo de propulsor Né Então, ou seja Enquanto os outros ficam fazendo aqueles puxadinhos Né Que daí o barco fica adernado Ou fica empopado Os seus projetos não ficam Né Por que tem projeto? Porque tem Não é feito Não é o carro inteiro Que está lá contando E fazendo a coisa Né Porque tem projeto Tem estudo Tem cálculo de estabilidade Tem cálculo de peso A gente trabalha Estuda muito Não é Uma engenharia completa Não é um chute Não é um acendeiro Que está desenhando o meu barco Então a gente sabe A gente gosta de desafios Né Não tenho medo De fazer boas coisas Estudou Então todos os barcos Vêm meio que Com a opção de fazer Autremotecação Então isso vem Na base do estudo Do barco No começo Como você está projetando Então isso pode ser Para motor de poupa Ou motor de centro Está tudo estudado Não é uma enjambração Foram pensados Estudados Na hora de projeto A meia meia Agora tem motor de centro Também Apesar que eu acho Que o IPS É assim É o novo Dá nem para comparar Mas tem O outro no céu Nós estamos estudando Agora Três motores De poupa Na 45 Porque alguns lugares Demandam Porque tem pouco calado A Flórida Tem pouco calado O IPS Tem uma Quilha meio fixa Tem uma propulsão Mas então Tem várias opções A gente não tem medo De sentar na projeta O que tem que sentar É estudar Ver o que tem que ser feito Estudar bem Trabalhar bastante Exaustivamente Todas as possibilidades E não tenho medo De fazer essas coisas Não É o que eu gosto Você sempre dita Tendência É interessante isso Porque Muitos vão copiando Mais de algo Que você Que ditou Exatamente Aquela tendência Como você Lá atrás Em 2004 Você Surgiu com a área Gourmet Que no Brasil Isso daí Que o mundo inteiro Está copiando O mundo inteiro Está copiando Que era uma área Que era Só para depósito De bote Você transformou Numa área Fantástica A área principal Do barco A piscina do barco A melhor área do barco Beach Club Exatamente Então e se você Tem todos os seus modelos Todos os seus barcos Você dita Uma tendência Então Só tem que te cumprimentar E tentar saber Aqui E o que Que está pensando Já para daqui Mais um tempinho Tem alguma coisa Aí para sair Isso já tem Coisas saindo Estamos fazendo Agora a versão Da phishing Na 33 Estamos botando Outboard Na 45 E tem uma 60 Saindo Uma 60 Uma 60 nova Que saindo Nova Nova Está começando a cortar Agora Estamos praticamente pronto 90% pronto Ela deve começar A cortar agora Então eu tenho Desse barco Eu tenho no final É só para as pessoas Entenderem Quando fala cortar É quando você Já vai lá para a CNC Sim Que é aquele lugar Que você O bloco não são fitos Mas na mão E na madeirinha Isso é tudo Uma máquina Que vem Pega um bloco E ela corta Ela vai Você imagina Uma grande furadeira Num bloco Cortando E shapeando o barco Dando todas as formas Para o barco E o barco está Para começar agora Quer dizer Que é uma segunda etapa Terminou o projeto Começa A fabricação dos moldes E aí depois A produção do barco A produção do barco Quando você faz Esse trabalho Todo de projeto Exausto E tem todas as formas A produção é rápida Tá A gente tem Uma diferença Que nós temos Qualquer outra estaleira É que nós temos Um investimento Muito grande Em engenharia Um investimento Muito grande Em projetos Engenharia E na fabricação De moldes Que os outros Não tem nem a metade Então isso faz Com que os barcos Sejam muito mais Bem acabados Muito mais leves Muito mais precisos Sejam todos iguais E não sejam Todos os barcos Um prototipo Porque todos os barcos É tudo evento Não Os barcos são perfeitos São uma sequência De produção Uma sequência Aquilo que não deixa Margem A erro Desse estágio Dessa 60 Que você vai lançar Até o lançamento Dela estar Como está A V44 Nós estamos em abril Você tem mais ou menos Uma noção Marcos novo Nunca posso dizer Que tempo vai ser Porque eu posso resolver Que eu não gostei Uma coisa Para tudo Mudo tudo Mas eu acredito Que ainda esse ano Não Final do ano Nós devemos ter ela Como está a V44 E até sobre a V44 Fiquei sabendo Na produção Que começaram a fazer Duas por mês Sim Duas V44 por mês Uma produção Fantástica Eu acho que só a chefe Consegue ter uma produção Tão rápida Por isso que tem que fazer Bem feito Desde o projeto Desde o começo Por isso que você Dentro desse esquema Você é bem desenhado Bem organizado Márcio Você Geralmente Você tem sempre Um barco teu Um barco Que você pega Para você usar E qual é o barco Conta para a gente Agora qual é o barco Que você vai ficar Numa temporada Com ele agora Eu tenho uma V33 Em casa E ela é Muito legal Me serve muito E a vantagem Desses barcos É que você mesmo Que toca Quando toca Não precisa depender De maringueira Depende de nada Eu tenho um barco grande Que aí tem marinheiro Sempre E... Mas para barco possível Privado Eu saio Eu quero sair Às vezes sozinho Não depende Ninguém Sabe com a esposa Com o filho Com o amigo Eu estou pegando A 44 dessa Porque é o barco Que eu vou sair É uma limousine Porque tu anda É uma limousine Não quer outra coisa Este é o problema Este é o perigo Caraca, né pai? Que experiência, hein? Meu Deus Muito legal Fantástico Realmente Eu acho Que as pessoas Precisam É... Vivenciar Essas emoções Porque é fantástico Não tem o que O que falar De... Das emoções Que proporcionam Um barco Com essa estabilidade Com essa Com essa qualidade De navegação De tudo Tá? Fantástico O barco em si Já é incrível A nível de projeto As soluções Que foram tiradas A respeito dos espaços Mas... O que mais impressiona É a navegação, né? O barco é perfeito Ou seja Não tem É... Não bate Não quica Não joga água Pra dentro Não... Sabe você Não... Se você tiver Atrás do para-brisa Você está protegido Está abrigado É... O barco Um 30 anões Parece estar parado Entendeu? Então, enfim São coisas que não tem o que falar Isso... É literalmente isso Há 30 anões E a gente até estava brincando ali com o Marcio, né? Falando assim Marcio, aqui a gente tem um problema sério, né? Porque você sente a vontade de acelerar, né? Dura andar devagar, né? Andar devagar Parece que você está num carro esportivo, né? É... Mas... Incrível Incrível Acho que as pessoas precisam realmente vir, conhecer Precisa navegar Precisa ver esse novo conceito Esse lançamento Que realmente superou A V33 Que nós já... Já... Mostramos no nosso canal, né? É... Formidável Só que essa é a irmã maior Que ficou mais formidável ainda, né? Então é isso daí A cada novo projeto eles se superam, né? Fantástico É isso Mas é isso, pessoal Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrem-se que tudo isso é feito Por quê? Porque navegar é saudável Navegar é preciso Até a próxima, pessoal Até a próxima Vamos lá Tchau 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 Tchau